Agarrei minha mochila O que não fosse preciso matar nem morrer para sobreviver Onde criança não passasse fome, onde o homem não matasse o homem Eu caminhava pra um lugar que nem sei dizer A viagem eu segui, eu cantava, eu sorria A felicidade me acompanhou com amor e com carinho Eu seguia pra um cantinho mais lindo do mundo Onde Deus ficou, onde o céu é mais azul Onde a natureza canta e a paz campeia sobre aquele chão Meu amor me abraçava e sem querer eu acordava Pois eu sonhava que voltava lá pro meu sertão Eu sonhei Naquele lugar bonito eu era um rei Eu sonhei Naquele lugar bonito eu era um rei Naquele lugar bonito eu era um rei Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei